Salve galera, aqui quem fala é o Akira, vou estar explicando para vocês rapidinho como que faz para ganhar adesivos da URG Para você conseguir esses adesivos, você vai precisar de 4 coisas, 2 envelopes e 2 selos Você vai precisar que os 2 envelopes estejam selados, e assim que selados você vai dobrar um deles e colocar dentro do outro Feito isso, coloque para destinatário a caixa postal que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês Vou deixar por alguns segundos para vocês poderem anotar Agora só falta você estar enviando para nós pelo correio Assim que chegar, eu vou estar retirando o envelope dobrado e colocando os adesivos de vocês aqui dentro E vou estar repostando novamente É só fazer isso e você ganha seus adesivos Então é isso galera, vou estar esperando a carta de vocês Aproveita também, acesse nosso site, nos siga nas redes sociais e acompanhe todas as novidades que a gente está trazendo para vocês Demorou? Valeu, tamo junto Cê deu do mês Tchau 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 Tchau